Essa de vídeo é uma 2060 Super Caralho, muito rica, véi 3 mil horas só de lobby Caralho, e é foda? E esse aqui é o mapa Tomara que seja o meu nurse de novo Ai, é trap coisada, véi Podre É trap que não ativa, tá? Ah, levei outro starv attack, véi Ainda bem que tem uma paz aqui Nossa, véi, meu ping é muito bom, véi É ruim 4.4 fofinho A ruim dela tá ali onde eu acabei de sair Onde o quê? Dali de onde eu acabei de sair Ah, eu sei, exatamente Tô indo lá Tá Regue de checos é paia? Pô, chatão, véi Nossa, ela não tem Franklins Vem aqui, tu cacete Caralho, gente Vocês vão tirar todos os tortes do mapa E eu não consigo abençoar nenhum Onde eu acabei de sair? Onde eu acabei de sair? Vamos lá. 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 Não, quem reclama disso aí, você deve ter passado pela experiência, tá ligado? Mas não é nem isso, o cara tá falando do teu caráter, eu não entendi. O cara é maluco, vela. É um blight, vela. Ah, não. O que é isso? Que susto, pensei que ele ia rushar. Ah, eu não segue, vela, eu não segue, vela, eu não segue, vela, que merda é essa? Uma palete aqui. Caralho, esse blight, porra. Caralho, esse blight joga, tá? Não, ele vem em mim, não vem em mim, não vem em mim, não, eu sou ruim, por favor. Deve ter trauma, porra, nem falar nada. Não, os cara tem trauma, não, os cara tem trauma, mano, acontece direto com eles, os cara tá puto assim, vela. Mano, ele rusha a palete, vela, caralho. Não dá pra brincar, não. Ah, bloqueou meu... Ih, a pau caiu nessa palete, vela. Deixou ela dropada já. Ainda bem que ele errou, mano. Ele acerta, isso aí era hippie e gonzaguinha, vela. Meu Deus, meu Deus. Principal, salva, vem pra Berta, vai pra Berta. Ah, ele me viu. Ai, você é maluco, você é louco. Não vou dropar, vela. Porra, ele devia ter ido pra palete. Virou em você, tá? Aham. Caraca, o gen zerou, tá? Ah, então. Um blight ainda? Que isso, amigo? Não vai ver em mim, né? Não. Pô, bacana. Para de trazer pra esse gen, vela. Por favor, vela. Eu procedo. Ah, aí você traz pro gancho. Meu Deus do céu. A Micaela se matou na minha frente. Nossa, aqui, tá, vela. Eu caí no canto do mapa aqui. Ele tá indo aí no outro gen, direto. Aqui? Sai, sai, amigo. Corre. Vai fazer slug, vela. Ai, que pica. Acho que é o GG. O GG, a Micaela se matou. Só onde vai se matar. Eu tava na frente do lado de pra salvar ela. Eu se matou. Isso. Bota meu DH, por favor. Obrigado. Ah, o cara não tá 9-9. Ele tá andando, vela. Eu tô. Não sei se eu chego em você. Vai pra um lado que eu vou pro outro. Ah... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.